Aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvanda, com a missão pastoral da terra, nós estamos aqui na ocupação Liana Silva, que de forma covarde, truculenta, ilegal, está sendo despejada aqui pelos 400 policiais da Polícia Militar de Minas, amando o Tribunal de Justiça, do Prefeito de Belo Horizonte e do Governo Estadual. Entre tantas injustiças que aconteceu aqui, uma é com essa senhora. Como é que é seu nome completo? Elisa Alves da Cruz Lessa do Santos. E a garotinha, como é que chama? Alice Sofia Alves, Tati. O que é que aconteceu? A polícia te segurou lá fora? Segurou, mandou eu sair, falou que se eu não sair, eles iam me prender, né, e eu já ia jogar ela pra fora. E falou que se eu não tinha autorização, eles deixaram eu buscar o remédio dela. Ela está com bronquite, vomitando, dando febre. Eu levei ela no hotel, fui internada, dois dias, ele falou, teve a coragem de falar que a minha filha não tinha nada. Eu estava inventando pra poder entrar. Eles não deixaram você entrar pra pegar o remédio da sua filha. Não deixaram e falaram que a minha filha não estava passando mal, que era inventação, que a única coisa que a minha filha tinha era fome. Ok, muito obrigado, tá? De nada. Então esse é um dos exemplos da imensa truculência que está acontecendo aqui nesse 11 de maio de 2012, né? O grande presente de Dia das Mães. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, o governador, a polícia militar, o helicóptero, você ficou arrasante aqui na comunidade a manhã inteira, né, aterrorizando. Eu fui testemunha de muitas vezes que o helicóptero da PM sobrevoando aqui, com metralhadoras na direção de centenas de crianças aqui e as crianças chorando desesperadas aqui. Imagina o trauma psicológico que isso causa nas crianças aqui. Um despejo totalmente ilegal e covarde que está cometendo aqui. Uma grande sexta-feira da paixão que o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, o governo de Minas e a tropa de choque da polícia de Minas Gerais fez aqui. Um massacre branco, né? Várias pessoas apanharam da polícia, foram levaram cacetadas e o povo transformou as 350 barracos do povo aqui em um duro. É triste isso. Fred Gilvander, da Comissão Patrona da Terra, obrigado pela atenção.